Bom, toda vez que eu entrevisto o Haroldo Schutz, ele termina com uma frase que eu vou iniciar a nossa entrevista fazendo essa frase para ele hoje. Qual a importância, Haroldo, do agente de viagem na escolha da compra de um pacote de turismo hoje? É 100% importante, ou 1000% importante, porque comprar uma viagem é fácil, o problema é resolver o problema. E daí que tem o agente de viagens. Então é indispensável, tem que ter agente de viagens. Comprar online é importante, é fácil, mas um agente de viagens vai ajudar você para os problemas, eu acho que aí é o segredo. E o portal da Schutz para o agente de viagem, como é que está? Nosso portal está fantástico e aqui na WTM nós estamos lançando o portal do fornecedor. Se a Schutz já tem 4 mil pacotes dentro do site, agora vai ter 40 mil pacotes, porque agora é o nosso próprio fornecedor que coloca os dados. É o nosso próprio fornecedor que coloca o preço. Cada dia que passa a Schutz deixa de ser intermediária e deixa o fornecedor, o agente e o cliente mais direto, com a qualidade sempre do agente de viagens. Então você está fazendo com que todos os fornecedores da Schutz tenham acesso à sua tecnologia? Justamente. Tanto os fornecedores, quanto as agências e o consumidor final. O novo site da Schutz vai vender online, diretamente ao consumidor final. Mas no finalzinho o sistema vai escolher um agente de viagens selecionado. Sempre. Vamos deixar aqui, já está aparecendo aqui no ar www.schutz.com.br E vamos falar de pacotes, pacotes de viagens que o Haroldo e a equipe da Schutz, eles preparam os pacotes com muito carinho, que é para fazer a sua viagem ser uma experiência inesquecível. E o que nós temos aí para poder mostrar hoje aqui no Radar Televisão? Um dos pacotes com o maior destaque é o nosso conceito chamado Small Group em Portugal, que é a própria filial da Schutz Portugal que opera esse pacote. São pequenas vans Mercedes de luxo, com até 7 pessoas no máximo. Esse pacote de 9 dias, ele circula Portugal mais para a parte norte, saindo do Porto, Óbidos, a região do Douro, a região de Coimbra, Fátima, por 9 dias, a partir de 999 dólares, euros, perdão, 999 euros, já a parte terrestre. Haroldo, parabéns pelos 30 anos, né? É isso aí. Esse ano são 30 anos. A Schutz fez uma convenção dentro de um navio, chiquésima, levou todos os agentes de viagem, foi um sucesso. Nós levamos 600 agentes de viagem do Brasil, de 147 cidades brasileiras. Foi um grande sucesso junto no Cruzeiro da Pumantur e agora preparar o ano que vem. Já começou o trabalho, estamos decidindo ainda onde vai ser. Vários candidatos, destinos candidatos e vamos ver o que nós vamos fazer para o ano que vem. 30 anos, Schutz, www.chutz.com.br Obrigado, boa viagem e venham para Portugal com a Schutz.